Fala galerinha, fui olhar aqui meus peixes a noite né, e percebi se é um certo Infestaçãozinho de mosquito da dengue né, da dengue não, mosquito Vou ver se eu consigo encontrar aqui, pera aí, consegui achar né, chamar no zoom aqui ó Um aqui né, bem pequenininho, acho que até dá pra, se os peixes se soçarem, dá pra ir comer né Outra aqui, eita, correu, correu pra cá, outra aqui ó, ali ó, lá vai Também pequenininho, e eles comem, é, essas lágrimas de mosquito, elas comem, é, os alevinos né Mas eu tô achando elas tão pequenininhas, que se eles se esforçarem um pouquinho, dá pra acabar aqui comendo né Pensei até que fosse o nábulo de arteme, olha aqui outro Ó, pequenininho, lá vai ó Dá pra eles comerem, mas eu vou trocar a água deles Esperar eles comerem aí né, isso aí, dá conta Ou amanhã logo se eu vou estar alimentando eles Mas, espero que eles, comem isso aí, pra que eles não possam ser predados né Deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui Estão todos aqui na parte da superfície Como dá pra ver aí Esse negocinho se mexendo aqui, será que é, deixa eu ver É a Daphne ainda ó, Daphne não, porra Daphne Desculpa o palavrão É o Rinapolos, eita, bem Chega Eu acho que tão eclodindo ainda Cadê Aqui ó Bem pequenininho mesmo, rodando, rodando Se bem que a movimentação tá diferente Da arteme né Mas eu acredito que seja a arteme que tá sendo É, atraída pela luz né Aqui outro É, a arteme mesmo A arteme aí é questão do mosquito da Daphne né Todos aqui Sim, voltando, eles ficam na superfície É, pra não serem Predados, né Por, quase que não saem Por algum bicho que fique lá na, lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo Escolhidão Fica lá embaixo aqui ó Lá embaixo Está, teme né O cesto que eles não comeram Sobrou, acabou que ficando lá embaixo Isso aqui eu vou ter que retirar Pra que eu não venha tá Sendo acometido por nenhuma doença E aqui na parte da superfície Deixa eu ver se eu consigo focar Né, que eu afastei agora Pronto, aqui tem mais óbvio A gente vê também a questão do óleozinho né Ó Aqui ó, dá pra ver Que é uma parte natural E outra como fosse um óleo espelhado na superfície Isso aí pessoal É o óleozinho natural da Da artemia Do nó pro da artemia Ou até mesmo a questão do Hormônio que eles liberam Pra inibir o crescimento um do outro, né Então Isso aí sempre Sempre que eu vejo Eu sempre estou analisando a minha Nas reclusões dos peixes, né Esse hormôniozinho aí na superfície, né A gente vê muito peixe pequenininho Deixa eu focar aqui mais de perto Ó Os nápulosinho da artemia É clodinho aqui E o outro Deixa eu ver se eu consigo chamar no zoom Aqui Bem gordinho também Eu vou estar fazendo outra troca dele, né E é isso aí, né Tem bastante comida Questão do Do até do Do mosquito aí Mas que como vocês puderam ver no vídeo É É Tamanho do Maior um pouquinho do nó pro da artemia, né Dá pra eles comerem Dá pra eles darem conta disso aí Pelo tamanho que eles estão Aguardar, né Amanhã eles estão completando 10 dias E vamos acompanhar o conhecimento deles aí, né Valeu galera Esse foi o vídeo de um pequeno de hoje, né Pra Mostrar pra vocês também, né A importância de estar cobrindo aí O Recipiente que vocês estão colocando o peixe Pra não Porque essas lavinhas Deixa eu ver se eu consigo encontrar de novo Essas lavinhas de mosquito É Se não for bem cuidado Elas vão comer os filhotes aí, viu Vão Vão predar os filhotes E vocês podem ter uma perda Até relativa aí na criação Dependendo da quantidade de mosquito Que tem próximo aí a vocês, né É uma perda bem significativa Então Se possível Tá cobrindo aqui Como eles já estão com 10 dias Já estão até grandinhos, né Não tem tamanho pra serem Predados por Por esse bicho aí Eu tô na expectativa que eles vão comer, né Mas se não comer Eu vou ter que identificar e tirar Esses animais aí Da De circulação, né Pois é, galera Valeu Fiquem com Deus Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu like Se inscrevam Que isso aí ajuda Não só o canal a crescer Mas o Robin também Valeu Fiquem com a presença de Deus Forte abraço Fui Fiquem com a presença de Deus